Nos dias 7, 8 e 9 de setembro vai rolar em São Paulo, capital, o Nacional de Magic. O evento é gratuito, organizado pela City Class Games e é uma ótima oportunidade para você encontrar os seus produtores de conteúdo e artistas favoritos, jogar os formatos que você mais gosta e ainda comprar umas cartinhas por um preço bem legal. Eu estarei por lá e espero encontrar vocês. Oi, eu tô aqui, levando outro vídeo. Bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um gameplay no Magic the Gathering Online. Exatamente, dessa vez nós estamos com mais uma partidinha de Modern para vocês com o Norin Sisters, exatamente. Para quem não conhece, o Soul Sisters é um deck bem clássico do formato Modern. Ele consiste em torno de duas cartas chamadas Soul Warden e Soul Attendant. Elas fazem basicamente a mesma coisa, são criaturas de custo 1, 1 barra 1 que quando qualquer criatura entra no campo de batalha, você ganha um ponto de vida. Então a ideia é baixar essas criaturas, fazer um monte de fichas e outras criaturinhas que interagem com o ganho de vida, e é isso aí. Você cresce seus bichos, ganha vida e vai, digamos, agredindo seu oponente enquanto isso. Entretanto, nesse deck nós temos a adição da carta Norin the Worry, ou Weary, não sei exatamente como é que se pronuncia, que é uma carta que eu acho que é melhor vocês esperarem ver ela funcionando para entender o que ela faz. É uma criatura de custo 1, 2 barra 1, que sempre que um jogador conjura uma mágica ou uma criatura ataca, você exila ele e devolve ele para o campo. Então é uma criatura que não serve para porra nenhuma, exceto ganhar vida para caramba, porque nós temos 8 Soul Sisters no deck. Então eu acho que é isso aí, quando eu encontrar uma paretida legal para vocês, eu volto. Ok, nós perdemos o dado, nós vamos manter essa mão, essa é a primeira vez que eu jogo com esse deck, deixa eu ver o que faz isso aqui. Quando uma No Token Creature entra, se ele estiver desvirado, cria um mão barrão. Ok. Legal. Nosso oponente suspendeu um Search for Tomorrow. Estamos provavelmente contra alguma espécie de Escape Shift ou Titan Shift ou New Nilsen 2. Vamos começar então com essa Spiral Inventage e vamos fazer um Champion of the Parish. Contra Escape Shift o ganho de vida é importante, mas nós temos um certo tempo até aquele combi. Então nós podemos fazer aí, por exemplo, no próximo turno, um Genesis Chamber e depois a gente faz uma Genesis Pride Mage e uma Soul Warden, por exemplo. Ou talvez... Não é isso aí. Deixa eu ver qual é a melhor forma de sequenciar isso aqui. Considerando que ele não vai adorar nem matar nada, né? Se eu fizer o Genesis Chamber agora, eu bato um, beleza. E no próximo turno eu vou ter acesso a três manas. Com essas três manas eu posso fazer o Ajani Pride Mage. Eu não sei o que é melhor aqui. Eu não sei se é o Ajani Pride Mage ou... Deixa eu pensar um pouquinho. Talvez o Genesis Chamber, porque daí no próximo turno eu faço o Ajani Pride Mage. Na verdade eu faço a Soul Warden. Faço o Ajani Pride Mage. Ganho vida, coloco o marcador. Entro uma criatura, coloco uma criatura, ganho vida e coloco o marcador. Acho que é mais ou menos isso. Não vou bater muito com o Champion of the Parish nesse turno, mas no próximo turno a gente pode fazer alguns shenanigans aí. O cara de certo achou que era o Manus quando viu isso aqui e isso aqui, né? Não é o Manus não, amigão. Espero que ele não destrua nossas criaturas nem nada. Nossa mão veio interessante. Essa é a parada, né? É a primeira vez que o deck eu talvez não esteja sequenciando. Mas eu acho que é isso aí. Vamos ver o que nós tiramos dessa linha que eu escolhi. Search for Tomorrow está resolvendo. Vai pegar uma land e colocar no campo de batalha. Não é nem virada, mano. Search for Tomorrow é muito forte. Muito forte mesmo. Pegou um pântano. Então, por enquanto, é um... O que é isso? Um four color? Caramba. O que é que ele quer fazer com isso? Não é crypticamente porque não tem três manas azuis. Sei lá, não faço ideia do que pode ser isso. Vamos fazer aqui, então, uma Soul Warden. Entra Tolkien. É um MIR que coloca, né? Se fosse um humano, seria absurdo, né? Ok, vamos lá. Ganhar um ponto de vida. Coloca o marcador. Store isso aqui. Podemos pegar uma planície mesmo. Fazer um Adjane Pride Mage. Aí, agora, ele vai trigar. Ganhamos vida. Colocamos o marcador. Ganhamos vida de novo. Always Yield. Always Yes. Esse é um deck muito propenso a perder para Sweepers, né? Remoções Globais, por exemplo. Então, uma 4x4 já é interessante. Tá bom. Esse raio aqui, talvez, não seja tão útil. Vai depender do que o cara está jogando. Por enquanto, só vi um monte de carta cara e um Search for Tomorrow. Também tem que colocar um Clock aí, né? Se o cara estiver jogando com um combo do gênero, pode ser meio ruim. É, o cara pagou 2 de vida à toa, porque não usou. Sei lá, talvez foi Miss Click. Ou ele estava pensando em fazer algo mais trabalhado. 11. Mana Preta. Mana Verde. Brint Light. Brint Light, provavelmente, né? Brint Light, ok. Vai buscar o Skip Shift. Mas ele não tem mana ainda para me ganhar com o Valakult, né? Ih, Demination, ok. É, pode ser isso também, né? E agora? O que que nós faz? Se nós comprarmos só terrenos agora, estamos com problemas. É, foi só pedir que ele veio, né, terreno. Ok. Temos vida. Área de Mesa. Já vou estourar, pegar uma linha de virada. Passamos o turno. É, deve ser um Brint Light, Skip Shift. Que é um... Ele é um controlzão, né? Assim que tu chega em 5 manas, tu pega o que tu quiser. Pode ser Criatu, pode ser... Eu falei, né? O deck é muito propício a perder para Sweepers. Tá aí, ó. Estamos perdendo para um Sweeper. Valakult chegou. Temos 3 montanhas no momento. Tem que ter... Tem que ter 5 outras montanhas, né? Sempre com uma montanha hétero tem que ter 5 outras. Então é a partir da sexta que vai... Complicando. Eu tenho tanta mana que eu não vou nem usar esse raio. Agora eu acho que não faz sentido. Neil Nielsen. E... Não quero encontrar terrenos. Meu Deus, isso aqui não é uma carta... Que eu estava querendo encontrar agora, mas tudo bem. Eu preciso de criaturas, cara. Tem umas paradas que fazem fichas. Alguma coisa do gênero. Não sei se tem muita coisa que faz ficha no deck, na verdade. Blood Moon é uma carta que no sideboard pode ajudar um pouco. Apesar de que vai transformar tudo em montanha, né? Mas não adianta de nada ter montanha se você não consegue congelar suas cartas. E o próprio Escape Shift custa coisa verde, por exemplo. Então... Faz a land aí. Passamos o turno. E aí? O que você vai fazer, cara? Quicken. Tá? Próximo feitiço pode ser congelado como se fosse uma instantânea e downdraw. É, foi só pra ciclar esse Quicken mesmo. Que deck bonito, né, cara? Para a foia aí. Sakura Tribalder, certo? Lembrando que é a criatura dele também, certo? Então... Ganhamos vida. E colocamos fichas. Ah! Ficha pra ele! Caraca! Que legal! Que legal, mano! Eu não sabia disso. Eu achei que era só pra gente. Que absurdo. Muito legal. Beleza. E ele ganhou duas fichas. Que ridículo. Que ridículo. Tá. Tinha esquecido que o deck usava a Sakura Tribalder. Tudo bem. Não estamos numa posição confortável aqui não, pra falar a verdade. Deixa eu ver o que ele fez com esse opt. Colocou no topo. Não é uma boa notícia. Hum, a gente vai ganhar um pouquinho de vida. Bastante de vida, né? Vai entrar a criatura, vai trigar. Vai entrar a criatura, vai trigar. Always ill. Não. Always ill. Oh yes. Ok. Ok. Ganhamos vida de novo. Tá? Vou bater com o Mir. Pra trocar com o Mir dele. O ponto positivo aqui é que nós estamos com 28 de vida. Então se ele ganha realmente na base do Valakult, se não for tipo com o Titã, a gente até tá bem. A menos que ele coloque outro Valakult e comece a encontrar muitas montanhas, né? Ele já tem quatro. Então ele tá trocando os Mirs aqui, beleza. Sem problemas. Isso aqui é pra todo mundo, né? Legal. Vai pegar outra montanha. E agora todas as montanhas que entrarem no campo causam 3 de dano em alguém. A partir dessa... Ele vai pegar uma montanha, creio eu, né? Eu estou chutando que sim. A menos que o deck dele não tenha mais montanhas básicas, estejam todas na mão dele, por exemplo. Mas é bem difícil. Pegou uma floresta, ok. Interessante. Cinco manas. Meu Deus. 3, 6, 7, 8. O que que é isso? Nicol bolas. Uma remoção de X, sei lá. Brain to light. Tá? Sobrou três manas. Interessante. Ele pode pegar só outra remoção global mesmo. Escape shift. Ah, agora fechou. Tá certo. Tinha esquecido. Ele gera as manas todas primeiro. Tá bom? Vai sacrificar um monte de montanha. Um monte de terra qualquer. Ok. Temos quatro triggers de Valakult. Creio eu que ele vai matar o Ajani Pride Mage. Dando dois triggers aqui. Um trigger na Soul Warden e possivelmente um trigger em mim. É isso? Não. Três triggers em mim e um na Soul Warden. Certo. Dependendo de... Se ele não fizer mais nada... Nós temos chances de ganhar. Se nós encontrarmos alguma fonte de ganho de vida. Então, morreu. Porque a gente pode dar um raio aqui... Bater sete e vai dois. Se nós encontrarmos outro raio, a gente ganha também. Ah, ele fez outra montanha. Então, ele vai poder dar mais seis de dano em mim. É isso? Ok. Ele pode ter alguma carta... Tipo, outra... Fazer outra Sakura Tribelder, por exemplo. Tá, vamos a treze. Essas manas que ele flodou, eu não estou entendendo por quê. Ah, foram as que ele sacrificou. Tá certo. Beleza. Agora o cara tá sem mana nenhuma. Estamos batendo sete. Eu preciso ganhar dois pontos de vida ou comprar um raio. O quê? Uh! Enquanto a devoção é menor que cinco, ele não é uma criatura. Tá, ele não é uma criatura, então. Sempre que uma criatura entra em um cor de batalha, ele causa dois de dano a cada oponente. Eu pago três, criaturas ganham mais um, mais zero. Eu não tenho como usar isso ainda. Interessante. Interessante mesmo. Tá, vou fazer isso aqui. Fazer isso aqui. Entra um bicho, que não é bicho. Ah, ele é um bicho, na verdade. Ah, ele não é uma criatura enquanto a devoção não for. Então, eu acho que a gente não coloca tokenzinhas. Beleza. Eu não tenho mana pra pagar. Batemos sete, ele vai a dois. Temos chances de ganhar. Se ele consegue baixar duas montanhas, ele causa doze de dano e a gente vai a um. Ou ele... Deixa eu ver. Se ele baixa duas montanhas, ele mata o nosso... Vão ser quatro triggers, né? Dois triggers. Ele vai matar o nosso agenda de Pride Mage. Ah, não. Ele vai dar tudo na gente. Então, ele deve ter como ganhar de outra forma. Tá, tô esperando a segunda montanha. Cara, o Valakult não é na criatura do jogador. Any target. Tá. Ok. Então, ele está pagando custo. Se ele tiver outro escape shift, ele ganha. Se ele conseguir... Ah, Snapcaster e escape shift. Perfeito. Agora sim. Agora faz sentido. Ele vai colocar duas fichas. Ele recapitula o escape shift, sacrificando dois terrenos quaisquer. E pega mais duas montanhas. Ele deve ter pelo menos mais uns dois Stomping Grounds, mais alguns terrenos básicos. Ele pegou o Brink to Light. E ele não podia só pegar o escape shift? Não sei. Bom, vamos deixar o cara combar aí. Vamos deixar o cara combar aí. Estranho que o cara escolheu três cores. Eu não entendi. A menos que eu tenha perdido alguma coisa aqui. Cultivate. É, dá no mesmo, né? Faz um cultivate, procura por dois terrenos básicos, coloca um no campo virado e outro na mão. Mas, cara, por que ele não pegou o escape shift? É que ele vai me deixar com um. Certo? É. Por que ele não deu flashback no escape shift? É bom, não sei se... Na minha cabeça ele poderia ter dado flashback no escape shift. Tirado três terrenos, sei lá. Ah, entendi. Pera aí. Um, dois, quatro, quatro, cinco, seis. Olha. Hihi. Acho que a gente comprou um high e ganhou. Ah, talvez o problema do escape shift seria que ele teria que sacrificar terrenos. E aí o escape shift deixaria de estar várias, né? Deixa eu ver. Quatro, cinco, seis, sete. Não, cara. Eu acho que ele podia ter dado flashback no escape shift. Bom, não sou especialista no deck. Não sei exatamente o que aconteceu. Mas, interessante. Leyline. Leyline. Não, como custo adicional para congelar essa mágica. Vira qualquer número de criaturas viradas, causa dano a qualquer alvo. Igual a três vezes o número de criaturas viradas dessa forma. Meu Deus. Estrói, artefato, encantamento. Eu não sei se Blood Moon é bom. Eu acho que não. Não, Blood Moon é bom porque daí o Valakult deixa de ser montanha. Deixa de ser um terreno que faz coisas. Hum, é interessante. Bom, vou tirar Path to Exile. Não acho que ele vai ter Titan. Às vezes tem, mas Brink to Light raramente tem. Leyline é bom. Nourinho é ok. Raio é bem mais ou menos. Dá para a gente tentar tirar os raios. Sei que ganhou o jogo para a gente dessa vez, mas não é sempre que ganha. Isso aqui é interessante. Dá para a gente botar isso aqui. E encantamento, artefato. Não sei se tem algum que eu devo me preocupar. Isso aqui exila tudo do cemitério. Para Snapcaster Mage. Deixa um raio. Na verdade, vou botar um fling. Às vezes a gente sacrifica um bichão e conseguimos dar o dano na cara dele. Ok, vamos lá então. Vamos manter essa mão. Que a Varn of Souls é interessante. Isso é humano. Isso e isso também. Não que ele vai ter muitos counters, eu acho. Ele deve ter colocado para dentro coisas como Anger of the Gods e Sweltering Sons. Sei lá. Mais removals globais. Bom. Aqui vamos fazer então. Uma Soul Sisters. Passar o turno para ele. Essa Blood Moon pode ser bem impressionante se pegar ele de surpresa. Ela pode ganhar um jogo para a gente. Por enquanto a Blood Moon está bem legal. Outro drop 1 seria interessante. Não, é Janus Pride Mage. O problema é que no momento... Ah, esse é o problema da Blood Moon. Nossos terrenos vão virar montanhas também. Bom. Vou botar aqui em... Deixa eu ver. Cat Soldier. Não vai anular mesmo. Vou botar em humano, acho que é mais geral. O problema é justamente esse, né? Se nós fizermos a Blood Moon, todos os nossos terrenos serão montanhas. Então talvez seja um pouco melhor esperar. Fazer mais uma ameaça primeiro. Vamos ver o que a gente encontra aí. Às vezes eu faço tipo... Eu faço a Janus Pride Mage, sou a Tendent. E aí depois faço a Blood Moon. É, eu acho que não. Porque a Blood Moon acho que ferra mais ele do que a gente, né? Se o cara só tiver montanhas, ele não tem como conjurar nada. E eu tenho muita planície no deck, né? Muita planície mesmo. Tenho a chance boa de encontrar planícies. Vamos ver. Ah, agora vai ser ruim, porque ele vai buscar o terreno básico. Então eu vou ter que esperar ele estourar essa Fat Land aí. Aqui eu vou fazer... Always, yes. Vai crescer meus bichos. Se ele tiver uma Damnation, é meio chato, né? Vamos bater aqui 7. Vai valer a 12. Por enquanto a Blood Moon não está sendo necessária, mas... Eu espero que ele estoura essa Fat Land, pegue uma Choque. E depois eu... E depois eu consegui baixar a Blood Moon... Zoando toda a base de mana dele. Se ele pegar um terreno básico aqui, vai ficar meio chato. A menos que seja uma montanha, é claro, né? Mas ele não pode pegar a montanha ou a Miss Rainforest. Então, vamos reservar pra que não seja nem uma floresta, nem uma ilha. Perfeito, ó. Mano, se tapa aí, na moral. Ah, não. Para de fazer Fat Land. Isso, estoura, mas pega... Agora vai pegar até no básico. Aí não vai ser tão boa assim a Blood Moon. O ideal seria comprar uma planície e conseguir resolver essa Blood Moon. Se o cara for a 8 agora pra pegar uma Land de duas cores de novo... Aí vai ser interessante. Ah, ele pegou uma ilha. Ok. Então a Blood Moon perde um pouco de força. Ele pode ter Crypto Comando e aperto. Hum. Certo. Vamos bater primeiro. Agora é hora de usar o Crypto Comando. Não usou. Não tem se ir ao The Wrecked, né? Por enquanto ele tá perdendo. Vamos ver como é que ele faz aqui agora. Não sei exatamente no que eu devo jogar em torno de... Voltando o terreno pra mão e comprando uma carta. Não entendi. Perdeu. Ué. Era pra ele ter usado o Crypto Comando. Cara, o Crypto Comando, pessoal... Pra funcionar... Nesse caso, você tem que usar ele... A menos que eu esteja esquecendo de alguma coisa aqui. Você tem que usar ele no início do combate. Oh my gosh. Miss click it hard. É. It happens. Então, mas o que ia acontecer aqui? Ele ia virar todas as minhas criaturas e comprar uma carta, certo? Isso tem que ser feito no início do combate. Antes de eu virar minhas criaturas pra atacar, certo? Nesse caso aqui, ele viraria tudo. Eu resolveria a Blood Moon. E no próximo turno, eu acho que ia ganhar. Porque ele ia ter um monte de montanhas inúteis, né? Deixa eu ver se ia demorar pra eu achar uma planície. Pelo jeito, sim. Mas eu acho que a gente ia conseguir resolver o jogo. A gente tinha 12 de poder no campo. Bom, é isso aí. Só fica de lição aí pra vocês. O Crypto Comando, se você quiser virar as criaturas do oponente pra impedir que elas ataquem, você tem que fazer isso antes da etapa de declaração de atacante, certo? Tem que ser no início do combate. Então, eu acho que é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso videozinho com o Norin Sisters. Muito legal a partida contra um Bring to Lightscape Shift. Muito bacana o deck do cara. Bem bonitão, na verdade. Cheio de Expeditions e etc. Mas o Norin deu conta, né? A gente não chegou a ver o Norin em si funcionando. Mas o deck funcionou, ganhou vida. Bateu bastante. E até quase controlou um pouquinho o jogo. Enfim, muito obrigado por terem assistido. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Agradecimento novamente ao Charles do Magic Noobs por ter me emprestado a conta aí pra eu trazer gameplays com esse deck. Tem mais gameplay Modern Pauper lá no canal dele pra quem quiser dar uma olhada, certo? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Se inscrevam no canal aí. Não se esqueçam que é muito importante pra ajudar a gente. clica no se inscrever aí embaixo. Caso você só assista os vídeos, aproveita pra clicar e se inscrever aí pra ajudar a gente. Valeu? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E falou! Pau! Tchau.